Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol Meu povo a escutar, histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço e em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que lhe fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo De Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontra Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos que Jesus De Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo E é a razão Da nossa fé E um dia voltará E um dia voltará Amém